E aí, seus mitos! Beleza? Vocês estão prestes a assistir um vídeo da nossa série Veteiro Flix! E, gente, vocês não têm ideia do trabalho que dá pra fazer esse tipo de vídeo. Então, a gente queria pedir o apoio da galera, né, Dudu? Isso mesmo! Vocês têm que se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, galera, e ativar o sininho, né? É claro! Não deixa o botão de se inscrever vermelho, não pode! Se inscreve no canal aí, deixa um monte de likes! Bom vídeo pra vocês! Espero que vocês gostem! Foi feito com muito carinho, muito capricho e muito amor, tá bom? Bora pro vídeo? Bora! Já foi? Tá? Foi? Editora, foi pro vídeo? Foi! E a gente vai fechar as ruas bem aqui, ó! É mais fácil entrar por aqui, na rua 155. Dudu, você é aqui! Diz aqui, Kiko! Sim, mano! Eu tô de volta! Não dá pra fugir do que eu sou! Mas diz aí, o que que tá acontecendo? Nós recebemos a informação que os criminosos vão roubar o museu! A gente sabe até as ruas que eles vão usar pra chegar até o museu! Como assim? Vocês estão com um novo informante? Sim, ele se chama Zé Peidinho! Zé Peidinho? Ele é de confiança, pelo menos, né? Sim, ele é assim! Ele tá passando informação pra gente há bastante tempo! Só informação ou tá passando os gados também? Mas fala aí, Dudu! Tá de volta? Com certeza! O que eu quero é trabalhar! Mas fala aí, André! Teu quinto filho nasceu? Quinto? A esposa dele tá grávida do sexto! É, gente! Você sabe como é que é, né? Tem que povoar a cidade! É! Daqui a pouco vai ter um batalhão inteiro da polícia! Me mostra aí, Romago! Qual o plano deles? Eles vão sair daqui da 355 e eles vão vir direto pra cá, pro museu! Mas, peraí! Por que que eles estão vendo por aqui que eles podem vir pela 278? Que eles vão ter muito mais segurança! O policiamento não é tão forte na 278! Verdade! Eu não tinha pensado nisso! Mano, eu quero ver quem não vai dessa! Ah! Vai! 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 Nossa, bati na árvore! Quem rampar mais longe eu dou refri, hein? Vou nadar o baiano aqui! Ah, peraí! Ah, vocês estão muito longe! E agora eu passo de vez! Vou passar primeiro! Não! Passei! Eu vou... Peraí! Ué, o que o Sr. Victor tá fazendo? Sr. Victor? O que foi, cara? O que aconteceu com você? Bora curtir! Ah, cara! Na moral, eu tô cansado de tudo isso! Que? Do que você tá falando? Vamos curtir! Ah, cara! Não dá mais! Tô cansado! Eu tava querendo estudar, ter uma outra vida, sabe? Queria me formar como veterinário! Que? Como assim? É, tipo, cuidar dos animais de rua, adotar, fazer ONGs... Acho muito legal! Não, eu não tô conversando isso com um criminoso! Você acredita que são mais de 30 milhões de animais abandonados? Por que as pessoas abandonam os pobres, coitados bichinhos? Se não vai cuidar, por que que pega, então? A cadela do tio do meu vizinho deu cria de sete filhotinhos de cachorrinho. Aí ela não tem condições de criar, ela tem que doar. Mas tem gente que não procura quem doar, já vai largando no meio do mato. É, isso teria sido evitado se a cadela fosse castrada, né? Mas os preços variam de 80 a 400 reais. Muitas vezes as pessoas não têm nem condições de comprar uma ração pros pobrezinhos. Imagina castrar, então? E é aí que entra o meu trabalho. Eu me formando, vou poder ajudar as pessoas e seus filhotinhos cada vez mais em formar uma ONG. Cara, é uma história linda, mas é complicado sair da vida que você tá. Ih, sujou, sujou! Aí, mano, é isso que eu tô falando. Eu não quero mais uma vida dessa, sempre fugindo de tudo. Ah, quer saber, vai, entra aí no carro, vambora, corre. Vai, 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 deu ruim, deu ruim. É, esse roubo-avião vai ser o último que eu vou fazer. Poderia agora treinar? Claro, eu vou aproveitar pra buscar munição. Ai, esqueci do meu... Oi, rapaziada, tudo bem com vocês, menorta? O que que eu posso te ajudar? Que, mano, você acha que pode me ajudar? Pera aí, eu sou o teu humano? Como assim? Não entendi. Quem é você? Você não sabe não, sou informante da quebrada. Ah, você é o cara dos gases? Respeita, truta, meu nome é Zé Peidinho, tá ligado? Dá licença, galera, tá lá dentro? Tá. E aí, galera, tudo firmeza? Opa, Zé Peidinho. Vocês vão pra balada hoje? Bora, não é, não é? Bora, né? Nem conheço esse cara. Tem que ver se a esposa deixa, né? Eu não fui muito com a cara desse cara, não. Aí, ele falou lá e pô. Aí, eu falei lá e pá. Meu Deus. Não, não acredito. Não, não, não. Então, galera, vou vazando aqui. Eu vejo vocês na festa. Valeu, Pades. Tem alguma coisa de errado com você. E eu vou descobrir o que é agora. Vamos tentar não fazer barulho. Pra onde é que ele tá indo? Ele tá se distanciando muito, não. Não, tô perdendo ele. Mas pra onde ele tá indo? Cadê ele? Ai, ele me desfistou. Será que ele foi pra cá? Deixa eu procurar nessas casinhas. Ele tá aqui. Não, não, não. Ele não pode me ver, não. Ai, pra onde será que ele foi? Ai, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, meu irmão? Qual é? Ai, para. Não, não. Calma. Não atira. Como assim não ia atirar, mano? Você tá me seguindo aqui nas quebradas? Calma aí, João do Gás. É porque você é muito estranho. Ih, João do Gás, meu irmão. Essa é peidinha. Já falei. É melhor você sair daqui, que aqui não é lugar pra você, não, hein? Se alguém me ver com a polícia, o bagulho vai ficar louco. Eu ainda não colhi essa, que eles vão usar a Avenida 218. 218. Ih, sujou, sujou, sujou. Se esconde, se esconde. O que aconteceu? Fiquei em Serfia com saudade de você, mano. Bom dia, gente, secreto Zé Peidinho Jr. Primeiramente, tira essa armada na mão, se não arranca o somão. Segundamente, tem alguma novidade pra gente? Ô, chefe, não é melhor você ir embora, não. Você deve estar cansado. Ô, 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 chefe, não é por nada, não, mas esse Zé Peidinho tá estranho, tá, não? Peraí, a gente só vê o negócio ali atrás. Ah, eu não aguento mais esse barulho. Tem que fazer. Vambora, vambora. Acelera, R-Gamer, acelera. Ô, mora, foge. Vai, 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 tem quatro viaturas. Ah, cara, onde você tava ficando com essa cabeça, cara? Você quase estragou tudo, 10 anos de faixa menor. É melhor você sair daqui antes que fique pior. Tá, eu vou embora, mas fique você sabendo. eu estou de olho em você. Eu ainda não engolhi esse tal de Zé Peidão. Alguém abre o portão ali, por favor? Calma aí, só um pouco, deixa que eu abro. Vai começar já o show. 2 anos depois. Boa, começou. Começou o show. Ah, mano. Aê, o Bop voltou. Alguém tira esse carro daí, pelo amor de Deus. Ele trancou o carro, não dá pra tirar. Ah, Jesus. Eu vou ter, eu nem sabia que isso ia ter. Espera aí, deixa eu tirar a câmera. Não, vai spawnar outro. Ai. Spawna aí, spawna aí. Spawna aí. Spawna aí. Ah, mano. Não, nós nem começamos a gravar ainda. Nem come... Nós estamos tentando começar. Olha o niga, olha o niga. Quem que tá colocando o bombeiro? Eu vou ter que fazer isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu quero tirar o carro. Gente, é só esperar o Sr. Victor voltar, ele tira. Só aqui. Tira o carro. Ele trouxe outro. É. Trouxe outro. Meu Deus. Trouxe outro. Abra o iPhone. É isso que o meu pai gostaria de ver eu fazendo, né? Meu Deus, filho, o que foi isso que eu... Não é isso. É o de... Ah, o de... O de... O de... O que foi? O que foi? Acho que é o meu microfone. O microfone maravilhoso aí. Muito ruim. Sim, a gente sabe até as ruas que eles vão roubar o museu. As ruas que eles vão usar pra chegar até o museu. Eu sou o museu. Você vai usar o museu. Vai pro que pra trás, Nanico? Eu sou o Danico? Não, para, 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 eu não sou nada criminoso, eu sou... O André, o André. O André. O André. Afinal de contas, o policialmento... O policiamento. Tem uma moto muito louca passando aqui no André. Isso, anoiteceu do nada. Do nada, tá noite, gente. Que beleza. Como que o Biano explica isso no vídeo? É, agora chove. Isso, chove. Aê, mais alguma coisa? Caiu. Meu Deus do céu. Só vai ter que ir pro voo em cima de você, né, velho? É um fenômeno, porque um criminoso falou que a turma... Tá, gente, daqui a meia hora a gente continua, fica parado aí. Ninguém se mexe, vamos jogar a partida de Brawl Stars. E aí, rapazinha? Eu vou prender o criminoso. Eu prender o Wiser! Eu não prender o Wiser. Minhas armas. Manda quebra. Dudu, deixa o Wiser, mano. Ele é bonzinho, Dudu. A tia do meu vizinho tava com os filhotinhos lá, a cadela dela deu cria, oito filhotos, aí ela tava tentando doar. Peraí, pode ir? A tia do meu vizinho deu cria lá. A tia do meu vizinho deu cria. A tia do meu vizinho deu cria. Tem que vazar, tem que vazar. Vambora, vambora. Tem quatro viaturas, tem que vazar. Nossa, que é isso? Essas são as viaturas. Meu Deus, não pare de bugar isso. Fala assim, eu vou sair voando daqui. O outro carro, o outro carro vai subir. Não, é, desapareceu do nada. Esse é o Bop, vai, segue. Vai, gente, antes que anoiteça. Não, volta! Meu Deus, a gente tá falando, vocês tão indo. Não, tá noitocendo, vai! Vai, Lula! Onde você tá com essa cabeça? Você fica fazendo um... O quê? O quê?